E aí galera, Capote aí vai pegar um milhão de pontos nessa porra aí, vamo lá tio É Capote, tá quase um ano que essa porra não pegou ainda, não sei como, chumou O que que, véi? Ô Capote, o que você tem a dizer sobre isso, véi? Você tá pegando um milhão de pontos Dizendo nada Pronuncia aí Capote, fala alguma coisa aí, que que é Aê, ó Viva, ô raio, ô raio Não esses moleque ficou de choro ontem, ô Itadão? É, esses caras mesmo, foi esses caras aí Capote, você quer agradecer a sua família por esse feito, cara? Não, não, tô de boa E o Simba, você agradece ao Simba? Não, se ele der a Sky de Cash, eu agradeço Ô, você tem que me agradecer por carregar no CF, né, véi? Eu lembro quando ele ganhou uns caras Uns cash lá, daquela mulherzinha lá E falou que ia me dar, meu Deus É, é Você falou que... Ô Simba, você falou que quando você começa a trabalhar, você ia dar cash pra todo mundo, viado? Cadê? Ah, cash é o meu saco, mano, você acabou que joga Ô, na moral, não tem nem desfibre, mas VGP, véi Foda-se, Capote, vai dar uma roupa, acabou Caralho Quando você pegar 2 bilhões de pontos, nós te dar a cash, Capote Eu? Eu? Ninguém fala onde você não, seu cotoco Prepare a bomba Que que ele? Ó lá, 1, 2 O pai tá de AX Ô, me chegaram aqui, passa 2 dias só Ó, mano, o Hiro já matou um Itaquera Ó, nós estamos com 5 Esse 6 é muito chato, véi Não, mano, nós tá com 5 Não, 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 não Na colete, parada, Capete Eu tô médico, vocês saíram? Não Não Eu tô fundando, eu acho Peguei fundando Ô, dá uns cover aí, pô Olha a costa aí, viado Nossa, oxi Deixa a porra Eita, cuzão Cara, o jogo tá lagado demais Verdade, cara Olha a costa aí, viado 5 segundos Tem reza aí? Não, não, não Tem reza não Sobrou 2 caras Ai, sim Os caras tá te armando de gordo, parça Tá no fundo aqui, Franco Só vem, parça Nossa, tem um capote Ih, vem, tu tô Tô de 3 PC Ô, louco Ô, louco Ô, capote Ô, cara pega 1 milhão de pontos E dá 5, mano Vamo É, claro Início da guardarra de querida Início da guardarra de querida Ô, bichão Olha aí Capo da vida Tem medica aí Aonde? Cara Valeu Dois transição Não Eu acho que eu te flechei Glitch Vai entrar aqui no bomb Bom, uma plantada Olha o fundão aí, capote Deixezinho Ai Ah, colete de sniper Ah, velho Peguei fundo Dentro do bomb Entrada principal Ô, louco Cara, o jogo tá muito lagado É, velho Eu não vi não, velho Tá louco Rodada bem sucedida Uma e ruxa E mata tudo Ah, só bateu que o cara tava parado, parça Isso é nosso Preparia a bomba no local de instalação dos inimigos Vamo, vamo de novo Início da rodada Não, você pode, velho Você tá pegando 1 milhão de pontos agora aí Ninguém precisa estar aqui Eita, cuzão, é ruxa Ele me deu um HS aquela hora, eu devolvi É Que isso, hein Caralho Tá arrombado Ai, que maldito Acho que tem que fazer não, tá Ah, velho Ah, velho Que maldito Que maldito Noventa de assistência, mano Tá no meio em cima Tá, onde irá Bando dois caras Tá aí, Greg Tá com cima Vai pistoleiro Só mata na pistola Bomba de rodada Bem sucedida Equipe inimiga eliminada Que que? GPM Plancha a bomba Eeeh Ó, mudou esse time Faz smoke lá na transição Início da rodada Aí, ó Só mata invisível assim Olha lá Tá invisível esse cara Que livre Vem, velho Vem, velho Vem, velho Sou invisível do caralho Ai, Jesus Invisível Tá na transição Ô, parça Bomba plantada O cara tá O cara tá Tá mesmo Ah, deixa Tá sim Deixa pra lá, mano Ah, deixa pra lá Deixa só o Simon chorar pra ele Ih, parça Ai, capote Se o CF pegando um milhão de pontos Não vai ser legal Ah, sacanagem Esse cara quitando, mano Tendo de arrombar Isso aqui tá só tomando Caralho, vai tomando corso esse bicho Esse cara não quer que cê pega o milhão de pontos Não, parça Rodada bem-sucedida Equipe in-riga eliminada Hoje eu tô fervendo A bomba é que tá nem estudendo Eu tenho medo Início da rodada Bomba adquirida Quer desafiar Não tô entortendo Olha o rodinho Olha o rodinho Olha o fundão aí, parça Bomba plantada Arrush Derrei Ajuda o parça lá Ajuda o parça lá Tirando O que é isso, velho? Oxe Olha o cara Olha a bomba aí, caralho Eita, porra Meu Deus Bomba defusada Vou dar um réis aqui pra falar quando sou dozeiro Quero ver o single, parça Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Foi eu no single Prepare a bomba Descate Vamos dois Início da rodada Valeu Dois puta Errei Caralho, sim, sou um animal, velho Tem dois, hein Ai, vou morrer plantando Bomba plantada Dois Vem baixo também Mano, vou ter que sair Ah, tem que sair, parça Tá tirando nós Falou três horas Ah, é que não tem diferença Dá pra preciclar Os caras chamam o CF pra sair, velho É, velho Espera aí, amor Deixa o saco Só a mulher ou a face, fi Eu falei, pera Que esperar 10 minutinhos É fruto soar Que eu sou o bife Mano, deve ficar de boa aí, mano Ah, tem um hit nele Ah, tem um hit nele Fundão, pulou Boca base Fundão Pode dar tiro de noite Ah, pode Ai, tá de Oaxi Nossa Que é lá, vem o crente Rodada bem-sucedida Equipe inimiga eliminada Na... Na sniper que é boa Eu não morro Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Bora a onda Inicio a rodada Não, mas eu sou sempre do contra, porra Sai correndo pra um lado, tem que voltar Isso é a Nilba Vai afundar o lado da porta Granato Estou Bomba plantada Eu passo ele aqui Que é o cara que furri de ser maté Ai, ai Porra Estava mirando um Tive que mirar no outro Ô, louco, passo Tá matando, hein Nossa Tem um embaixo Tem um em cima Tem um em cima ali também, velho E tem um na base Ai Ah, mano Eu me dei em cima, caralho Tem que escutar lá no chão Tem que entrar ali aqui, tio Ô, louco, passo Tá aqui, ó Tem um corpo Tem um corpo Olha lá que vida Errei tudo, velho Errei tudo, velho Tomou ruimzão, segunda hoje Prepare a bomba Que 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 Vamos dois Inicio da rodada Quer desafiar Não tô entendendo Tem clã aqui Tem fundal também Deve tá em cima, galera Tem em cima Tá em cima Tá em cima Ai Tá em cima Tá em cima Tá em cima Tá em cima Arroba, passa Fundão Morreu Puta Sobrou Cinco caras Mano 53 Tem engine dentro do mundo Eu vi Dois engines dentro do mundo Muito bem, tio O cara teleportou, tio Pega aí, rio Pega aí Desarmando Desarmando Tem cara em cima Tem cara em cima Viado, desarmou não Tem cara em cima Tá diante de sniper essa bosta Mano Puta que pariu É engenheiro Testemos a rodada Nossa O inimigo desarmou a bomba Tá diante de sniper Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Ah, fiado Não deu, uai Inicio da rodada Bomba adquirida Ficando apetito Tava defendendo bomba Tava com tudo Mas tem cara de sniper mesmo Pera aí 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 Bomba plantada Eita Travou Nossa Tá muito plagado Tá em cima Ai Tá ressando aí Nossa Pera aí Pera aí Nossa Tem que sair Os bleders Desse mogol aqui Pera aí Pera aí Pera aí Ai Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Nossa, nem as As claimers dos cara funcionam Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Bora um crã Inicio da rodada Bomba adquirida Bomba plantada Olha mano Não conseguiu ser tão A bola de instalação dos inimigos Ai Tá em cima Ai velho Corre Ai cego, 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 cego Estou bichão Estou bichão Mas tem desarmando Desarmando? Ah, fudeu Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Cara Tinha três cara e eu não desarmando Boa passa Boa passa Inicio da rodada O corredor é meu hein Acho que é dois Granato Ah velho Ai Ai Ajuda ai parça Oh tem um ajo buscando Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Dois Tem um ajo Tem um ajo Dois To Dois Um ajo Dois o que é isso? resta o bichão resta o lube não resta o lube não oh 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 o telefone filha da puta sobrou o que? um medico? rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada isso ai par ae caralho um milhão capote nessa sensação única to bom to bom sou eu nossa dá os robocop só no time não ta tirando os robocop ai olha 10 hs caralho em tube joga o bichão em o meu time pra quem joga só de sniper ta precisão do simba mano olha a precisão do simba que bosta cara fala que é sniper é só pistola mano precisão de médico cara fala a boca os novos os caras são muito ruim por isso que a precisão me abate agora que o matheus entrou no jogo parabéns doença meu time entra na d17 puto que pariu tem um calor infernal aqui ae capote parabéns falou o o o o o o